E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, eu tenho uma oportunidade única pra você Vai vendo aqui, ó Eu tenho 15 telhas dessa daqui, ó Ela tem 4 metros por... deixa eu ver aqui Acho que vai dar 1,20m, deixa eu ver Vou colocar aqui 4 metros por... nossa, 1,20m, tô ruim de conta, hein 4 metros por 92 São 15 telhas aí, ó Se você tiver afim de telhar alguma coisa Ó, de um lado ela tá assim Que eu acho que era o lado que tava pegando chuva Do outro lado Ó Do outro lado ela tá com galvanizado em dia, ó Fechou? Estão todas nessas condições aqui, ó Foram arrancadas, então Algumas tem um buraquinho aqui, precisa tampar Certo? Seguinte, se você tiver afim aí Mil continho, leva embora Fechou? São 15 telhas desse tamanho aí, ó Dá pra telhar coisa até umas horas É nóis